Simbora Piauí! Estamos começando mais um Piauí cheio de graça e o programa hoje está daquele jeito que você gosta. Tem uma entrevista bem bacana, tem também a Chica Novidade aprontando todas, caçando conversa com todo mundo. Tem momentos de, como é que eu digo assim, de lembranças, boas lembranças de 30 anos de trajetória de Amaury Jucar. Não sai daí não que está só começando o programa Piauí cheio de graça. Vamos, vamos, caçando conversa um com o outro, vamos, vamos, caçando conversa um com o outro e animando esse povo. Chica Novidade, caçando conversa. Caçando conversa de hoje, vem caçar conversa aqui no meio do povo, na Seasa, meu filho. Aqui tem confusão, vamos ver. Oi, minha filha, bom dia, minha filha. Que que é, bom dia? Fafão, minha filha, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Cheiro verde, machista, pimentão. Carbo, pimentão, tem repolho, salada. Napoleão, frox, mousselho, leite compensado. Tudo de bom. Eita, corra boa. É, minha filha, eu comprei acolá. Ah, meu filho, agora eu achei, o negócio de botar é aqui. O que é isso aí, meu irmão? É aí, ó. Aí bate bem, menino. Cuscuizinho, franguinho, ovinho. Aí, cuscuizinho, franguinho, ovinho. Aí sim, com cafezinho e com leitinho. Com leitinho. Na cara não, pelo amor de Deus, é quente, derrama na cara da gente. Leitinho do Abel. Leitinho do Abel. Olha o leitinho do Abelzinho, vai dormir já já. Rapaz, o que é que tem mais de bom aí, minha tia? Farofa de frango. Farofa de frango. Farofa de frango. Drobadinha. Carne, queijo. É mesmo. Aqui é bom demais. E tu vende o que? Castanha. Castanha? Ó. Ali, ó, delícia. Castanha do caju. A como é, ó, castanha? É só 50 reais. Aí tu falou que tá arracado o cheiro verde, imagina. O cheiro verde tá arracado. Imagina essas castanhas delas, 50 conto. 50 conto. Aí diz assim, pois vai descascar, né, quebrar tudinho, tirando. Vai descascar, quebrar, esperar secar, pra ver como sai baratinho. É verdade, é verdade, você tem razão. Eu mesmo não, não. 50 conto. É o quê? É igual o coco, pra tirar o azeite, dá trabalho, do mesmo jeito. Eu só vou sacar e comprar. Quanto é o azeite de coco? É só 15 reais. Ó, isso aí é pra fazer um feijãozinho, ó, mas é bom demais. Que delícia. Aí o Maté babou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que a senhora tá fazendo por aqui? Comprando os legumes, as verduras, procurando onde é mais barato. E achou foi aqui? Nada, nada, aqui tá tudo mais caro. Aí, tô dizendo, rapaz, isso aí, tô de perseguição contigo. Tô te perseguindo. É, tá me perseguindo. Aqui tá, é mais barato, é mais bonito. Tá nova aí as batatas? Tá, tá ótimo. O que a senhora vai fazer com essas verduras, o que é? Uma sopa? Durante a semana, fazer a... E vamos... De comer. Ah, não tinha rabanete, não. Ah, não tem rabanete, não? Ah, bom. Peraí, peraí, com licença, grava. É bonito. Grava, grava. Peraí, como é a história aí? A Rosa falando que você é bonita. Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos. Você tá vendo? Você tá... Porque era pra Rijão. Tá vendo? Tá vendo? Ah, beleza. A cor que vem aí. Ah, meu Deus do céu. Qual é o nome do senhor? José Ribomão Rodrigues Souza. Quê? Ah, Maria. Pra que eu não tô de mim, irmão? Tu vai pra onde, assim? Ô, pô, pô. Paz na boca. Achou o rabanete? Não, mas aí, isso é pitomba, né, não? Não, aqui é rabanete. Outra vez que tem rabanete, nossa senhora, parece uma pitomba. Né? Isso é fora de tudo isso aí, né? Só de época, não. Os rabanetes de rei também tem umas pitombas. Aqui é bom que ela vende as verduras e ainda dá as notícias. Carro, virou um caminhão, morreu o caminhoneiro. Como é o nome da senhora? O meu apelido da senhora é Ronda, é? Ronda de carne. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá o movimento, tá bom? Tá, tá, mais ou menos. Sim, mais ou menos, minha irmã. Acabou até o cheiro verde. Tô chegando, minha gente. Bom dia. Que foi, minha irmã? Quase se engasga, minha nossa senhora. Bom dia. Que foi? Tu se assustou? Tu tá comendo o que aí, escondida? Cusco. Ah, da Rosinha. Ah, da Rosinha, o cuscuzinho, o ovinho. Não, não, é carne. Pessoal aqui não é fraco, não. Obrigado. Pessoal aqui não é fraco, não, meu filho. Rapaz, a Rosinha vende bem. Olha, já tem outro cuscuz aqui com ovo. É, e café. E café e leite. É o tempo. Ah, mas aqui quem se dá melhor é a Rosinha. Vende tudo. A Rosinha vende tudo. É, tu já comeu lá na Rosinha também? Eu já comi, sim. Você comeu o que hoje? Eu comi o cuscuz. Pessoal cuscuz, bom. Eu vou já lá experimentar esse cuscuz da Rosinha, que é a minha amiga. Foi o melhor que tem. Todo lugar que eu andei aqui, o pessoal tá com o pratinho da Rosinha. Oi, o da Ritinha também é bom, viu? Da Ritinha também é bom. É maravilhoso. Olha como é a castanha. Todo lugar aqui é 50. Tudo bem, meu filho? O que é que tem um por aqui de bom? Moleza. Como é o nome dele? Moleza. Moleza? Por que é moleza? Por que é moleza? Fala aí, moleza. É o rei da cebola. É que o Duronha morreu o Toninho. O que é que tem de bom aí? Só você. Tu tá filmando, né? Meu menino é seu fã. Ô, corra, por que é o nome dele? Yanderson. Yanderson? Yanderson. Beijo, Yanderson. Ele assistiu todas as noites. E tudo começou aqui no Teatro 4 de Setembro. No dia 4 de Setembro de 1994. E já se vão 30 anos. É. Vamos relembrar mais um dos momentos desses 30 anos de trajetória? Solta. Papo de boteco contagia, irradia, alegria, a maior descontração. Pode ter concorda, desconcorda, futebol, politicagem, da religião. Pode ter piada mais pesada, daquela de sacanagem, só não pode confusão. Boa noite pra vocês, podem se chegar, nosso papo já vai começar. Boa noite pra vocês, podem se chegar, nosso papo já vai começar. Os meninos são bons, não são? Eu tinha vontade de ir no jogo, nunca fui chamado, eu digo, vou montar pelo menos um sexteto. Não consegui ser, mas montei três. É um trio. Hoje quase que era só uma dupla, porque esse tio chegou atrasado. Mas aqui no nosso boteco a gente pode falar de tudo, graças a Deus. E existem botecos e botecos, né? Em frente à casa do meu tio tem um boteco, mas é um botequinho daqueles fuleiros. Sabe aquele barzinho? O teto é um metro e meio de altura. Aquelas folhas de zinco. Minha gente, aquilo em Teresina, meio dia, é a antessala do inferno. O negócio mais quente que eu já vi na minha vida. Aquele monte de moscas zunindo no pé do ouvido. Aquela caatinga de mija evaporando. Aquele escopo embaçado. Aquele monte de bêbado, cuspindo os pés dele e os pés da gente também. Você tem que tirar o pé do meio. Ou coisa ruim. Aí a minha tia ia saindo de casa, olhou e disse, Chaga, aquilo não é muito ruim não? Ele disse, remédio, deve ser. Se é porque esses homens não vão para casa, ficar com a mulherzinha deles, remédio, deve ser pior. Mas é porque é difícil o negócio de ela... Quando eu fui me casar, eu fui conversar com esse meu tio, né? Eu digo, Titi, como é? Casar é bom mesmo? Ele disse, rapaz, casar é bom. Agora, morrer queimado é muito melhor. Ah, rapaz. Mas você sabe qual é a diferença de um boteco na zona sul para um boteco na zona leste? É na hora que a cantora canta. Vai se entregar para mim Como a primeira vez Meu amigo na zona leste, ninguém diz nada, mas na zona sul negado... Ihhh! Alô! É sério. Eu levei... Eu fiz esse show lá no boteco, ali na zona leste. E aí eu levei o Benício Bem para fazer a abertura, né, do show. E o Benício Bem cantava uma música, cantava outro, ninguém dizia nada. O Benício, agora eu vou arrasar. Aí cantou, vai se entregar para mim. Ninguém disse nada. Ele disse, armadilha, meu irmão, se fosse nós a nação, nega da ratinha, gritar. Ihhh! Aliás, o Benício é um grande artista, né? Vocês conhecem o Benício, né? O Benício é um grande artista. Aliás, eu produzi um espetáculo do Benício aqui no Teatro Quarto de Setembro. E ele contava um pouco da história dele. Ele dizendo, ah, uma história que ele saiu do interior dele, poção. Aí eu saí do poção, uma peripiri, né? Aí o diabo da bicicleta, a corrente da bicicleta caiu. O diabo da cobra preta apareceu, me deu uma carreira. Ih, mas foi coita nesse dia. Aí eu disse, sabe, uma coisa que dá uma música? Aí eu fiz uma música. Uma cobra preta correu atrás de mim Mas não tem problema, eu também corro Como borboleta, fui pedir socorro A São Benedito, que é preta também Pra resolver meu caso Me mandou um amigo Que matou a cobra e ficou comigo Benício bem Tá gostando do programa? Tá legal, não tá? Então não sai daí não, que a gente volta já já É um rápido intervalo e a gente tá de volta Segura! A TV Assembleia tem novidades na grade de programação Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado Proporciona a você uma visão ampla e aprofundada Dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias Aqui do Estado e agora também do cenário político nacional TV Assembleia, uma TV feita pra você Rapaz, a gente vai e volta e a Chica continua caçando conversa Irmão da laranja, aquele chapéuzinho lá O que é que é ele? Eu tô sem dente aqui, eu não quero ver o rosto Ele é seu irmão? Seu irmão? É irmão dele? Ah não, ele disse que era seu irmão Tu disse que era teu irmão? É aquele ali, disse que era teu irmão Ah é? Ah é? E tu é laranja que tu vem? É os irmãos da laranja aqui Ah, os irmãos da laranja Aqui na Cease é com nós aqui, laranja Vocês são do Piauí ou do Ceará? Eu sou do Parnarama no Maranhão Ah, do Maranhão Terra boa Terra boa Terra de Cabo Duro Fui lá fazer show lá também Eu sou safado Opa, muito obrigado, como é o nome da senhora? Auxiliadora Auxiliadora É, eu assisto direto É mesmo? É Coisa boa Aí eu tava doendo pra falar contigo Pois tá falando agora Pois é Como é que é meu filho? Bom dia Bom dia O dia todinho O dia todinho O rojão é puxado Puxado Pelo menos hoje não tá fazendo tanto sol, né? Não, hoje tá bom E o que é por aqui? Tudo bem? Tudo bem aqui O que o senhor faz por aqui na senhora? Muita fatura, é Vendendo aqui tomate, batata, pimentão, abacate Tudo aqui a gente tem É, né? Não É Boa sorte O que é que tem de bom aí, hein? É ele aí, ó Ele é de bom, é ele Meninos, olha Os maracujás chegam e tão brilhando Os maracujás chegam e tão brilhando Ó, abacate aqui, ó Luxo Só o abacate aqui, luxo, ó Por que que é luxo? Luxo Porque tá maduro, o luxo do maduro, ó Aqui, ó Aê, 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 eita, ó A perder verdura aqui na promoção, ô, joia Abacate, cinquenta reais, joia Nossa senhora, cinquenta reais Tu é doido, meu irmão, cinquenta reais Josimar, Josimar Josimar Ei, Josimar Josimar, Josimar Ó, o pincel que era Josimar, desculpa O que é que tem aí, meu filho? O que é que tem aí? Tem o salgado Tem o salgado, tá muito salgado Tá muito salgado, não? Ó, aí, tem bomba, tem coisa limpada Tem, ó, aí, menino O negócio aqui tá surtido Acumai, acumai é o lanche É, piauí, acumai é o lanche Oito reais, completo Aí, completo E vocês fazem o que por aqui? Um garçom bonito Ah, mas tá difícil, cara Que não tem nada Bom dia O que é isso aí que tu vai vendendo? É crepioca É o quê? Crepioca Crepioca? O que é a crepioca? É um beiju metida besta Um beiju metida besta Porra aí, que eu vou olhar pra cara dele Chaves Chaves É Chaves Tá aqui não, Chaves Eles gritam Mas não, quando a gente chega eles correm tudinho O que é isso aí? Mangarosa, o que é? Mangarosa, ô rapaz Bom demais com a manga rosa, olha Tu é doido Tá com manhã Pega, pega Tá verde, é banca com sal Aqui uma madura, pega Muda essa aqui, muda Pega essa aqui Chupa, chupa Vou banhar lá Ele não gosta de banhar não É inveja É só porque o tempo tá frio Tu não quer banhar, é? É inveja Não, porque tá chovendo muito Pô Tá ruim pra ti Que tá chovendo Tá com medo Tá com medo Faz isso aqui Como é teu nome aqui? O nome é Rafael É o dono desse rapaz Ah, é? E tu tá dando a manga da aleia Eu não é? O dono é ele Que tá dando a manga da aleia Pela manga que você não é O dono me deu E obrigado você Que é o dono da manga E deixou ele dar Obrigado Pois um sorriso alegre o dia E minha alegria É ver você sorrir Tô chegando minha gente Para a gente celebrar Ei meu filho Ei rapaz, presta atenção Eu tô presto, eu não presto Tô de piripiri mesmo Acaba feio Rapaz, tu é o lindo Obrigado Tu viu? Vem cá, vem cá Pera aí Pera aí, pera aí Mostra aqui Uma cara dele Olha Os olhos azuis O galãozão O alemão O que é que tem aí meu filho? O que é que tem aí de bom? Aqui é só a polpa de fruta O Edson Negão Polpa de fruta Toda fruta tem aí Tem de cupuaçu Bacuri, cajá, açaí Napoleão, frox Moxiri, leite compensado Goiaba, acerola Abacaxi com hortelã Tem de manga? Tem Se não te relu Eu dou água Pra você tirar Já já Pra você fazer Me dê aqui que eu vou Degustar Deguste aí E é ligeiro Não tem frescura Não tem frescura não Aqui é a loja da polpa de fruta do Negão Com nós não tem frescura não Tá vendo aí? O negócio aqui é pra cima, menino Tudo bem, né meu filho? É meu filho É teu filho? É É, mas parece Pai é quem cria, meu filho É verdade Raimundo? Raimundo? Meu filho, aquele ponto comercial Que tu tava me oferecendo Eu vou querer Vou botar uma loja de polpa de fruta Mas tu tem uma casa Que é do Ceará E aí, rapaz? Como é que tá? O teu cara que é do Ceará? É a parede lá mesmo É, é da onde? Do Azeiro do Norte Do Azeiro do Norte Para de pato de cima E tu faz o que perdido por aqui? Rapaz, perdido Não vai Caçando no meio de viver É? É O que é que tu faz por aqui pela Ceará? Nós vende vassoura É? Vassoura? Rapadura Rapadura É Ralo grosso e ralo fino Ralo de todo jeito Mandioca, macaxeira Tudo nós faz o rolo E é ligeiro Ainda bem que é o rolo Tomate aqui não falta não, né? E aí Maurício, tudo bom? Chica Chica novidade Prazer, chica novidade É chica novidade É chica novidade É chica novidade Prazer Como é que vai? Tudo bom, né? Tudo bom E o senhor faz o que por aqui? Eu tô mudando aqui Esse tomate de caça aqui, ó Tem que mudar de caça Por que é que tem que mudar de caça? Porque essa caça aqui é nova É de outro dono Ah, é? Tem que devolver o dono É, tem que devolver Bom dia Bom dia, meu amigo Tudo bem? Meu nome da senhora? Cleodilene A senhora tá fazendo umas comprinhas? Eu tô vendendo também Tá vendendo o que, Cleodilene? Eu vendo tomate, cebola, uva É porque eu tô fazendo é compra Tudo bem E aí comprar as mangas? Mangas Melancia Você é de onde? Eu sou daqui mesmo do Piauí Tu falou teu chiado Eu pensei que tu era de fora Não, não, não Eu sou daqui mesmo Era do Pará Tu falou teu chiado Tem ovo? Tem Não joga de vagar Senão eu quebra os ovos, menino Ele tacou os ovos uma vez no chão Tem ovo? Tem Tem ovo? Como é que tá o ovo? O ovo tá ótimo Tá caro? Tá caro, tá não Tá caro os ovos? Tá caro não Tá caro aqui Tá caro aqui Menino tem caldo? Caldo Rapaz, aqui o negócio é bom Tem caldo, caldo de ovo Tá caro mesmo Os ovos tão caros Os ovos tão duros Os ovos tão caros Tu tá tomando é um caldinho? Isso Ovo com cuscuz Tá te empurrar o ovo já hoje? Não Aqui é bom, você vem comprar ovo e ainda ganha caldo Cuscuz também Cuscuz também? Você come cuscuz? Ou como carboca? O cuscuz da Rosinha ali é famoso ali todo É? Bota aqui assim Olha, meu Deus do céu O motorista é o primeiro Tá quente, hein? Tá quente, hein? Solta os cachorros! Solta os cachorros! Ele fala como se ele não soubesse Ovo? Tu vende o quê? Não é ovo, não Lá em Piripiri Sempre tivemos muitos padres alemães Freis alemães E tinha um que gostava de contar vantagem Freidemetris E aí, numa conversa com o Sr. Antonino Ele dizia Olha, Antonino Porque na Alemanha O medicina é muito avançado No Alemanha O medicina é muito, 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 muito avançado Um rapaz Sofreu um acidente de carro Perdeu os dois olhos Neve branca Olho branco Não encontraram Então os médicos da Alemanha Colocaram esse que você chama de peteca Bola de gude No lugar dos olhos Ligaram os nervos ópticos E você acredita que hoje em dia Ele consegue enxergar tão bem Que consegue ler uma placa a dois quilômetros de distância O Sr. Antonino parou assim Disse com o zóio de peteca Sim, com o olho de peteca Ou bola de gude Rapaz, não é vantagem não Vantagem aqui no Piripiri Que não tem as tecnologias das Europas Das Alemanhas E eu tinha uma vaca boa de leite Boa Gente, estou de passar uma cerca de arame farpado Rasgou os peitos no arame farpado Eu corri ligeiro, chamei a Francisca Oi, Francisca A Francisca veio, trouxe uma luva Eu botei no... Costurei os fatos da vaca dentro No lugar desse... Costurei no lugar dos peitos da vaca E tu acredita que essa vaca está dando 78 litros de leite Ele disse, por dia Diz, não, por hora Olha o Sr. Antonino Aí o Sr. me perdoe Mas eu não posso acreditar O Sr. acredite se vira vaca com os meus próprios olhos Rapaz, pra ti eu não mostro não Mas pro teu amigo do zóio de peteca Traz, eu mostro Como já deu pra perceber Comecei hoje aqui Foi numa atividade física pesada É, porque o bate-papo de hoje No Piauí, cheio de graça Eu vou conversar com um cara Que ele é assim Como é que eu posso dizer? Multitalentos Ele é professor de educação física Ele é digital influencer Ele é dançarino Ele é um cara de muito bom humor Vem pra cá Você não vai me botar, pelo amor de Deus Pra fazer muito exercício não Só um pouquinho Tá certo? Porque senão eu vou cansar logo Gente, eu estou recebendo o André Novaço Pra um bate-papo aqui no Piauí, cheio de graça André, me diz uma coisa Cabem tantos personagens Num só Cabe, ainda sobra espaço Ainda sobra espaço Vamos conversar? Vamos sim André, me diz uma coisa Quem veio primeiro Dentre tantos talentos? Foi o educador físico? Foi o dançarino? Foi o digital influencer? Como foi que se viu aqui? Foi o dançarino Dançarino? Acho que dentro da barriga da minha mãe Eu já dançava Literalmente Via qualquer coisa passando na TV Já estava lá Dançando Tentando fazer Então primeiro Veio o dançarino Depois foi procurar Especialização na academia Que é a formação em... Isso Porque às vezes eu me perguntava Eu sei dançar Mas o que eu vou fazer? Não quero ser médico Não dá pra mim Não quero ser advogado Então comecei a pesquisar Falei Ah, educação física Então eu posso dançar E posso levar a alegria Para as pessoas Que é o que eu gosto de fazer também Com a dança Calma, a entrevista não acabou não A gente vai para um rápido intervalo E na sequência Na volta do intervalo A gente continua esse bate-papo Segura aí A Assembleia Legislativa do Piauí Está do seu lado E quer você cada vez mais perto da gente A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão Oferece cursos de capacitação profissional E pós-graduação em convênio Com instituições de ensino superior do Piauí Reconhecidas pelo Ministério da Educação Já são milhares de alunos diplomados E mais de 30 cursos oferecidos Além de fiscalizar, propor e aprovar Leis que melhoram a sua vida A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão Assembleia Legislativa do Piauí Já voltamos do intervalo E recebi até uma poesia aqui Do meu amigo Léo Punk Diz assim Jucá que dá em doido Que faz a gente sorrir Nesta tragédia grega que é a vida Graças a Deus ele nos deu a Mauri Valeu Léo, obrigado Continua com a entrevista E o Digital Influencer surgiu como e quando? Começou geralmente quando iniciou a questão dos status Colocar status no Whatsapp, no Facebook Então ali eu começava a mostrar o meu dia Às vezes eu pregava uma peça na minha avó E ela ia lá e colocava Esse negócio de botar uma voga Tem funcionado pra muitos dias Funciona, eu te digo que funciona Principalmente quando ela ficava zangada Que ela corria atrás de mim O negócio bombava Aí vinha um vizinho e falava Investe, grava mais Cria mais, tem talento O caminho é esse O caminho é esse Aí eu falava, olha ele tem talento Vamos investir Minha madrinha então me apoiava 100% Até se eu fosse dar uma queda nela Ela ia me apoiar Pra gravar Porque o humor é uma marca bem expressiva Na sua forma de comunicar Quando a gente vê esses vídeos na internet A gente vê que tem humor em tudo que você vai fazer ali Tem graça Tem esse sorriso maravilhoso Largo, aberto Que você carrega com você Espontâneo O que eu acho mais interessante Porque tem muita gente forçada na internet E você é bem espontâneo Então essa coisa do humor Você diz, não, eu vou por essa vereda aqui Ou foi uma coisa que foi surgindo naturalmente Foi naturalmente Sempre o humor estava atrelado ao que eu estava fazendo Quando comecei a gravar nas lojas As divulgações Eu fazia alguém sorrir E nem estava percebendo Que a pessoa estava rindo Seja, às vezes eu chegava Também a pessoa estava um pouco triste Eu contava uma piada ali Ou falava de alguma coisa Ela já estava rindo Então o humor está comigo em tudo Sempre, sempre Que tipo de lojas você atende hoje? É variado? Isso Não tem um nicho específico Hoje, graças a Deus A proporção ficou nacional Então vão desde lojas aqui mesmo Nosso Piauí Quanto empresas nacionais também Coisa boa Com certeza Graças a Deus A internet hoje permite essa aproximação Com certeza Você aqui no Piauí pode produzir material Que chega para o mundo inteiro E aí você alcança Empresas, patrocinadores Enfim É incrível essa conexão O leque que abre de oportunidades Com certeza Porque no meu tempo Começar a pensar em fazer humor Para você fazer um show em São Paulo Você tinha que participar de um programa nacional Como na Globo No SBT Enfim Mas hoje em dia você tem A de venda da internet É Ajuda bastante E aí? Sim Aí você foi, vereador Você usa muito esse humor Na sua comunicação Mas você já pensou em Dar um passo a mais Com a questão do humor? Já Inclusive A minha amiga Keila Que participou com você Ela está ali me incentivando Ela vai investe mais Porque tem futuro Na comédia Ela me chama Ela cria roteiros Inclusive a gente tem vários Que vamos gravar juntos Beijo para você Maravilhosa E ela é uma das pessoas Que mais me incentivam também Ela é uma pessoa incrível Ela é uma inspiração Todo momento que você olha para ela Você já quer dar risada Então eu tenho ela hoje Com uma inspiração muito grande Ainda pouco eu estava sorrindo dela Porque ela estava ansiosa Acho que ela estava se tremendo De verdade De receber um telefonema Misterioso Ninguém sabe de quem Pois é Spoiler, viu gente? Que ela ia encontrar a pessoa Mas daqui a pouco Está nas redes sociais Pois é Rapaz, eu fico muito feliz Porque assim O movimento do humor No Piauí Antigamente tinha poucas pessoas fazendo É verdade Mas hoje em dia não Acho que por conta também da internet Permite, possibilita Que muitas pessoas mostrem seu talento E que esse alcance maravilhoso Que você Que aquele Tantos outros conseguem Chegar Essa proporção Cresceu mais As pessoas também sentiram mais a vontade Para mostrar seu talento Porque nós somos uma terra muito rica Tem diversos talentos aqui Que merecem essa visão Oportunidades também E tem que ser visto De que forma você vê O jeito nosso de fazer humor? Eu gosto muito da nossa naturalidade Nossa espontaneidade A gente faz humor Sem querer fazer humor Pronto A gente não precisa Digamos De um roteiro pronto 100% A gente já fala Eu vou fazer Então a gente tem esse dinamismo Essa forma natural Nem me fale roteiro pronto Você então Nem me fale roteiro pronto Né Dereck O Dereck é o nosso produtor E a gente vai fazer o que hoje O Dereck é quem sabe O que é melhor O Deus é quem sabe E aí nós vamos para a rua Porque o intuito do programa É exatamente esse Sim É mostrar que o piauiense Que a graça do piauiense Como diz na própria música Da abertura Tá em todo lugar Tá na rua Na praça Tá no povo Tá no povo E é por isso que eu quero agradecer você Pelo talento Pela disponibilidade Por ter vindo mostrar O seu trabalho aqui Aliás Quem quer te acompanhar Nas redes sociais Como é que te encontra Basta colocar assim ó Novas com Z Oficial Primeiro que vai aparecer Na sua telinha Chegue mais Venha me seguir Vamos aí Quer ser juntos E sorrir bastante É porque sorrir faz bem Com certeza Para o coração Para a alma Sorrir faz bem para a saúde Sorrir faz bem para o coração Sorrir faz bem até para o bolso Pelo menos para o bolso Pois é faz Vamos botar dinheiro aqui sorrindo Obrigado Eu que agradeço a você Por essa oportunidade incrível O seu programa Sucesso Muito obrigado Você é a inspiração Eu digo sempre que aqui é uma janela aberta Com certeza Para quem faz humor Para quem trabalha com a arte de fazer sorrir No estado do Piauí Feliz com tua presença aqui Obrigado Obrigado por ter aceito o convite E vamos seguir o Novas Vamos anunciar com o Novas Tá certo? Valeu Olha não se esquece Que nós temos um encontro marcado Toda quinta-feira Aqui na TV Assembleia Às nove e meia da noite No sábado tem reprise Às doze da tarde E no domingo às nove da manhã E contamos com a sua audiência Olha aí TV Assembleia Beijo Valeu Beijo Minha filha agora eu tô na TV Assembleia Que alegria tá no povo Na rua, na praça Que alegria tá no povo Piauí cheio de graça